Eu traí meu noivo com o irmão dele e percebi que quero cancelar o casamento. Então, eu tenho 25 anos, e traí meu noivo Hugo de 26, com o irmão mais velho dele, Arthur de 28 anos. Percebi que há muito tempo não sinto mais amor por Hugo, e não quero me casar com ele, mas tenho sentimentos por Arthur. Trair Hugo foi o último empurrão que precisei para perceber isso. Uma pequena história de como nos conhecemos, conheci Hugo e seu irmão no ensino médio. Eu tinha 14 anos. Eu conheci Arthur antes e me dei muito bem com ele. Ele tinha 17 anos e flertava comigo, muito, mas eu disse a ele que ele era muito velho para mim. Ele ficou muito triste com isso, mas disse que se eu mais tarde me casasse com seu irmão, eu ainda faria parte da família. Hugo e Arthur me deram seus números. Eles deixaram a decisão de qual deles eu queria conhecer melhor por minha conta. Eu escolhi Hugo porque não tínhamos uma grande diferença de idade como eu e Arthur tínhamos, embora eu realmente quisesse conhecer melhor Arthur. Então, Hugo e eu nos conhecemos melhor, nos encontramos mais vezes e começamos a namorar quando eu tinha 15 e ele tinha 16 anos. Estivemos em um relacionamento por anos, mas meu coração estava com Arthur o tempo todo. Eu adiei enfrentar isso porque não queria machucar Hugo, ele realmente faz de tudo por mim e posso sentir o quanto ele me ama. Eu encontrava Arthur de vez em quando quando estava na casa de Hugo ou em reuniões familiares, e isso me dava a impressão de que ele me queria tanto quanto eu queria. Claro, isso não estava certo, e sou consciente disso. Vivi assim por anos, e quando Hugo me pediu em casamento em setembro do ano passado, fiquei aliviada. Eu pensei que agora só amaria Hugo e esqueceria Arthur, ou que ele não seria tão presente para mim. Mas estava errada. Na semana passada, a tia de Hugo e Arthur casou pela terceira vez, e toda a família estava lá, incluindo Arthur. E foi ali que aconteceu. Hugo conversou com os membros da família a noite toda, e eu fiquei um pouco isolada. Mas isso estava tudo bem para mim, porque eu já conhecia todo mundo bem, e naquele momento, estava com uma forte dor de cabeça por causa da música alta. Então, me afastei dos festeiros, e é claro, encontrei Arthur. Ele queria me fazer companhia e eu concordei. Conversamos e eventualmente, uma coisa levou a outra, e fomos juntos para o banheiro. A propósito, estávamos os dois sóbrios quando traí Hugo, então realmente queríamos aquilo. Ao escrever isso, percebo o quão complicada está toda essa situação. Depois que Arthur e eu fizemos sexo, ambos ficamos muito chocados a princípio. Eu queria dizer que não foi um erro, mas sim exatamente o que eu queria durante todos esses anos. Ele. Arthur confessou seu amor por mim e disse o quão frustrado ele ficou ao longo dos anos com o pensamento de seu irmão fazendo amor com sua amada. Arthur e eu queremos ficar juntos e finalmente sermos felizes depois de todos esses anos. Ainda não contei nada sobre minha infidelidade para Hugo. Arthur também não contou. Agora estamos considerando cancelar o casamento e contar gentilmente a Hugo. Não quero deixá-lo plantado no altar dizendo não, não na frente de toda a família. Gostaria de poupá-lo dessa humilhação e experiência. Já é ruim o suficiente que eu o traí com o irmão dele. Finalmente percebi que não tenho sentimentos por Hugo há muito tempo. Não quero continuar minha vida dessa forma, isso também não é justo com Hugo. Então, minha pergunta agora é, como Arthur e eu podemos contar a Hugo? Como posso dizer a Hugo que amo Arthur? O que Arthur e eu devemos fazer em relação ao casamento agora? Não quero me casar com Hugo. Será que o casamento pode acontecer e eu me casar com Arthur em vez disso? Seria possível algo assim? Estou bastante desesperada agora, porque quero ficar com Arthur, mas não quero trair Hugo novamente. Isso vai destruir o relacionamento entre eles para sempre, então é melhor você e Arthur estarem preparados para a reação. Você e Arthur demonstraram um terrível desrespeito e desconsideração por Hugo nesta situação, e isso vai causar uma grande ruptura na vida de todos. Você trair com o irmão dele só vai reforçar o ressentimento. Você e Arthur são seres humanos absolutamente horríveis. Você merece tudo o que está vindo para você. Você realmente acha que poderia simplesmente trocá-lo por Hugo no casamento e não haverá reação? Eu ficaria chocado se alguém da família pensasse em você ou em Arthur depois disso. Espero que tenha valido a pena, porque seu relacionamento com Arthur vai quebrar e queimar. Ele não é um cara legal como você pensa que ele é, e você mesmo é horrível. Vocês dois traidores se merecem. Atualização Me casei com Arthur, o irmão do meu antigo noivo, Hugo, no mês passado. Algum tempo atrás, busquei conselhos em outro sobredito sobre meu casamento que estava planejado para dezembro, e meu relacionamento secreto com Arthur enquanto ainda estava com Hugo. Eventualmente, decidimos confessar nossos sentimentos a Hugo juntos, o que levou a uma dolorosa revelação sobre meu caso e a gravidez dos gêmeos de Arthur. Hugo reagiu terrivelmente, cheio de decepção e mágoa, e acabou me expulsando da nossa casa compartilhada. Agora morando com Arthur, descobri que Hugo caiu em uma grave depressão e desenvolveu um problema com álcool. Me sinto infinitamente culpada por causar tanto sofrimento a ele. Apesar das palavras de conforto de Arthur, não consigo parar de pensar obsessivamente na situação. Arthur e eu nos casamos no dia originalmente planejado para Hugo e eu, mas excluímos os amigos e colegas dele e convidamos alguns dos amigos de Arthur. Embora meu casamento tenha sido um sonho realizado, alguns convidados deram presentes personalizados destinados a Hugo e a mim, os quais redirecionamos para ele. Enviei a ele um convite para o casamento, esperando que ele comparecesse, mas ele não veio. Arthur sugeriu tornar Hugo o padrinho de nossos filhos devido ao forte vínculo fraternal entre eles, mas temo que possa ser muito doloroso para Hugo. Estou dividida sobre essa decisão. Não me arrependo de ter me casado com Arthur ou da nossa gravidez, meus filhos são amados e queridos. No entanto, lamento profundamente ter magoado Hugo e causado sua dor. Ele continua sendo importante para mim, mesmo que eu não tenha sentimentos românticos por ele há muito tempo. Valorizo as memórias que compartilhamos e espero que ele encontre cura e felicidade no futuro. Meu desejo para Hugo é o melhor em termos de seu bem-estar e saúde mental. Acho que uma dura realidade de aceitar, é que gente ruim se dá bem. E quase sempre. Vamos para a próxima história. Minha melhor amiga me disse para terminar com o cara com quem eu estava namorando, mas agora ela está namorando ele. Tenho 20 anos e não sei o que fazer, preciso desabafar. Um pouco de contexto, namorei esse rapaz por vários anos, mas sempre de forma intermitente. Dessa vez, parecia que o relacionamento estava ficando sério. No entanto, as coisas começaram a ficar estranhas novamente, ele passou a me ignorar, me evitava quando me via, tornou-se distante, e algumas vezes agia de forma carinhosa, ligando tarde da noite para saber se eu tinha chegado em casa bem, principalmente quando eu saía nos fins de semana, e tinha gestos inesperados de amor, etc. Tudo isso era muito confuso. Um dia, desabafei com minha melhor amiga sobre isso, e ela basicamente me disse para terminar com ele. Vale ressaltar que nós três éramos amigos próximos há muito tempo. Mas ela começou a dizer que ele não me merecia, que ele era imaturo, que sempre era a mesma coisa com ele, que eu precisava de alguém que me valorizasse pelo que sou. Eu concordei, mas ainda queria dar a ele uma chance. Então, foi o que fiz. Quase todos os dias ela ficava me perguntando sobre isso e me lembrando, sempre que podia, que ele estava me tratando mal, o que era verdade, ninguém merece ser ignorado sem motivo. Finalmente, as coisas terminaram entre nós depois que me abri com ele e ele prometeu que mudaria por mim, mas no dia seguinte, tudo piorou e ele nem conseguia me olhar. Depois disso, eu realmente não falei com ele e tentei evitá-lo, assim como ele tinha feito comigo. Estava machucada demais para sequer encará-lo. Algumas semanas depois, nos encontramos em uma festa, e ele pediu desculpas, e disse que tinha sérios problemas de compromisso. E foi isso. Cortei todo tipo de contato com ele depois disso. Nessa mesma festa, no entanto, ele passou o tempo todo com minha melhor amiga, do lado de fora e sozinhos, fazendo sei lá o quê. Não me aproximei deles porque queria evitar toda a situação e acreditei que ela estava apenas passando um tempo com um amigo de longa data. Já se passaram cerca de quatro meses, e minha melhor amiga e ele começaram a namorar. Como o descobri? Por meio de outro amigo nosso, que me perguntou como me sentia em relação a isso. Obviamente, eu não fazia ideia. Agora, minha amiga está perguntando porque parece que estou com raiva dela. Não falei com ela sobre isso e realmente não tenho planos de falar. Tenho diminuído lentamente o contato entre nós, especialmente agora que estou de férias. O que faço agora? Estou exagerando na reação? Você não está exagerando. Sem dúvidas ela estava interessada nele quando ela estava dizendo para você terminar com seu ex-namorado. Não há como a opinião dela sobre ele ter mudado tão rapidamente. Mesmo que de alguma forma ela se apaixonasse por ele depois que vocês dois terminaram, você não gostaria de ser amigo de alguém que namoraria alguém que o tratava como seu ex. Ela sabe como ele tratou você, mas acha que ele é uma pessoa boa o suficiente para namorar. Você está melhor sem ela em sua vida, então viva sua melhor vida longe de alguém que quer drama. Sua melhor amiga queria você fora do caminho para que ela pudesse pegar o cara. Já vi garotas fazerem isso antes. Eu a cortaria de sua vida pessoalmente. Meu irmão dormiu com a minha ex e fugiu com ela, e agora quer ser convidado para o meu casamento, e fez meus pais serem desconvidados no processo. Para constar, tentei postar isso há três dias, mas minha conta era muito nova. Tenho 24 anos e nem pretendia fazer um post sobre isso, mas meu irmão, a quem chamarei de Pedro, fez quatro posts sobre o assunto, então achei que deveria compartilhar meu lado da história. Usarei os mesmos nomes que ele usou para simplificar as coisas. Minha noiva é Maria, e minha ex é Jen. Há pouco mais de cinco anos, meu irmão começou a namorar Maria, que agora é minha noiva. Três meses depois que eles começaram a namorar, eles me apresentaram a melhor amiga dela, Jen, que se tornou minha namorada na época. Os quatro de nós fazíamos muitas coisas juntos, já que as meninas eram melhores amigas. Pedro e Maria namoraram por um ano, e Jen e eu namoramos por nove meses. No final do nosso relacionamento, eu cheguei em casa mais cedo e encontrei Pedro e Jen tendo relações sexuais na minha cama. Depois de processar a situação, liguei para Maria porque eu gostaria de saber como reagiria se estivesse no lugar dela. Ela veio até minha casa, e nós confrontamos Pedro e Jen. Eles terminaram com a gente, e eu descobri dois dias depois que eles começaram a namorar um ao outro. E isso me destruiu. Cheguei em casa e encontrei meu irmão na cama com minha namorada, só para eles fugirem juntos. Tive que voltar a morar com meus pais. Ficou indignante ouvir como Pedro e Jen estavam felizes juntos. Nos meses seguintes, Maria e eu começamos a conversar. Éramos duas pessoas em situações ruins semelhantes e encontramos algum conforto um no outro. Quatro meses depois de sermos abandonados, Maria e eu oficialmente começamos a namorar. Seis meses depois de sermos abandonados, Pedro descobriu que Jen estava o atraindo e ela o deixou por outro cara, aí eu só fiquei sabendo disso hoje, lendo o post do Pedro. Maria recebia ocasionalmente mensagens de Pedro, tentando se reconectar, mas ela o ignorava. Enfim, chegamos ao momento atual. Maria e eu estamos noivos e nos casaremos em setembro. Meus pais foram convidados até que minha mãe me ligou e ameaçou não vir se eu não convidasse Pedro. Eu disse a ela para nem se dar ao trabalho de vir, independentemente disso. Aos olhos da minha mãe, Pedro não pode fazer nada de errado. Quando ele ficou com minha ex e começou a namorá-la, contei a meus pais tudo o que ele fez, mas minha mãe tentou defendê-lo. Nosso relacionamento não é o melhor, mas era razoavelmente decente. Depois que desconvidei meus pais, ah na verdade, só desconvidei minha mãe, mas meu pai me mandou uma mensagem dizendo que não iria se minha mãe não fosse, Pedro encheu meu celular de ligações tentando falar comigo. Esta é a primeira vez que ele tenta se comunicar comigo em 4 anos. Como eu disse antes, Pedro também postou sobre essa situação aqui no Reddit, e aparentemente meus pais contaram a ele que Maria e eu estávamos nos casando, e isso deu início a tudo, com eles sendo desconvidados. Ele parou de me ligar, mas está enchendo meu celular de mensagens, implorando para que eu reconvide meus pais e possivelmente o convide também. Enfim, só queria compartilhar meu lado da história. Vemos claramente aqui que aos olhos dos pais, Pedro é um filho de ouro, que nunca faz nada de errado. O autor fez certo em desconvidar eles, e deveria cortar contato com todos. Veja aqui agora o post do irmão. Estou errado por fazer acidentalmente meus pais serem desconvidados para o casamento do meu irmão? Quando eu e minha ex Maria e eu estávamos namorando, juntamos meu irmão Arthur com Jen, que era a melhor amiga de Maria, acho que agora é a melhor amiga. Maria e eu namoramos por cerca de um ano, e Arthur e Jen namoraram por cerca de nove meses. Constantemente fazíamos coisas juntos, já que Maria e Jen eram melhores amigas. Fora do nosso pequeno grupo, minha personalidade combinava mais com a de Jen, o que nos levou a nos aproximar. Eu me senti tão confortável perto de Jen, e nós dois tivemos um momento de fraqueza. Estávamos em uma festa e fizemos besteira. Nós escondemos por cerca de uma semana antes de Arthur e Maria descobrirem. Jen e eu decidimos que estaríamos melhor juntos, então terminamos nosso relacionamento e começamos a namorar. Jen e eu namoramos por cerca de seis meses, e foi incrível até que descobri que ela estava me traindo e me trocou por outro cara. Eu estava com o coração partido, achei que tinha encontrado meu par. Fiquei pensando em como Maria era boa para mim. Em retrospectiva, ela me tratou muito melhor do que Jen jamais fez. Fui mandar uma mensagem para ela implorar para ela me aceitar de volta, mas decidi olhar primeiro as fotos dela no Instagram e foi quando descobri que ela e Arthur começaram a namorar nos seis meses que Jen e eu estávamos juntos. Eles estão juntos há quatro anos, e descobri pelos meus pais que eles vão se casar em setembro. Doeu muito descobrir isso. O que doeu ainda mais foi o fato de eu não ter recebido o convite. Quero dizer, sei que aconteceram coisas entre nós, mas Arthur e eu somos irmãos, somos uma família. Quando contei a meus pais que não havia recebido o convite, eles telefonaram para Arthur e tentaram convencê-lo a me convidar, mas tudo o que aconteceu foi deixá-lo sem convite. Tentei ligar para Arthur para que eles fossem convidados novamente e para que eu fosse convidado, mas ele não atendeu nenhuma das minhas ligações. Meus pais não disseram nada, mas sinto que estão com raiva de mim por tê-los feito e serem desconvidados de ir ao casamento de Arthur. Sou babaca por fazer acidentalmente meus pais serem desconvidados para o casamento do meu irmão? Meu Deus! Você esperava que a pessoa que você traiu aceitasse seu traseiro traidor de volta e você está chocado? Chocado ao descobrir que seu irmão não quer seu traseiro traidor em seu casamento? Vá pensar um pouco! Espera! Você fez sexo com a namorada do seu irmão e depois começou a namorar com ela? E agora você não sabe por que ele não quer você no casamento dele? Estou lendo isso certo? Por que diabos você acha que eles iriam querer você lá? Irmão ou não, você fez algo incrivelmente ruim para ele e para ela e essa é a consequência. Seus pais deveriam ter ficado fora disso. Você está errado em toda essa situação. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. O que vocês acharam? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.